Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 6 de novembro. Feira da Agricultura Familiar leva para o centro da capital os produtos comercializados nas edições da Expo Inter. A expectativa e as surpresas do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Projeto Química na Escola da UERGS estimula dentro da sala de aula o gosto pelas ciências. Ainda tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre ao vivo direto da Praça da Alfândega e as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Os produtos que são destaque na Expo Inter estão no centro da capital. Começou hoje a primeira Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre. 70 agroindústrias estão comercializando seus produtos no Largo Glênio Pérez até o dia 11 de novembro. Sandro trouxe geleias de variados sabores para a feira. Ele e mais quatro familiares produzem em Rocassales. A propriedade deles não sofreu diretamente com as enchentes, mas é claro que também sentiu os impactos. Mas como assim a gente, o nosso forte, eram os mercados dos municípios, Mussum, Rocassales, Encantado, Lajeado, Estrela, e foi muito atendido. Então foi aquela queda brusca no mercado. Mas está aos poucos voltando ao normal. Retomar também é o desejo da Fernanda, de Nova Roma do Sul. A ponte de ferro que ligava o município a Farroupilha, na Serra, caiu no início de setembro. Escoar a produção de queijos ficou mais custoso, mas eventos como esse garantem visibilidade e novos negócios. É uma dificuldade imensa para a população, porque a ponte de ferro era o nosso acesso principal. Então o deslocamento vai ser maior, os custos vão ser maiores, então a ponte está fazendo falta. Então em breve ela vai estar aí novamente para que tudo volte ao normal. Mas a feira é muito importante, tanto que a gente está divulgando nas nossas redes sociais também, que as pessoas venham até aqui buscar os nossos produtos e também para ganhar mais visibilidade, gerar novos negócios, então tem toda essa importância. Os clientes que estiveram nesse primeiro dia de feira já aproveitaram. Fiz umas comprinhas, eu gosto de valorizar o que é da gente, os produtos são de ótima qualidade. E eu tenho adoração de feiras, feiras e essas coisas assim de familiar, indústria familiar, eu acho que é bem bacana a gente valorizar aquilo que é da gente. Esse doce de leite, eleito o melhor em Esteio, pode ser encontrado aqui, além de outras variedades de bebidas, salames, hortifruti grangeiros e até flores. A feira tem representantes de 70 municípios e deve se repetir anualmente. Aqui os produtores vão poder ter a oportunidade de estar aqui, nesse local onde as pessoas urbanas circulam. E que era um desejo desse pessoal na Expo Inter que nos pediam para trazer essa feira aqui para Porto Alegre. A ideia é sempre, em novembro, nós termos a agricultura familiar, a feira da agricultura familiar da FETAG aqui no Largo Glane Pérez a partir deste ano. Se busca promover a sucessão familiar na propriedade, se busca promover o despertar para que o jovem permaneça na sua atividade do campo. E esse é um espaço que certamente vai auxiliar nesse processo. Transformar o jovem agricultor num empreendedor rural, num pequeno empresário, é um grande desafio. Espaços de comercialização são fundamentais. Ele é o pão da nona, é a chimia da avó, é a linguiça que é feita tradicionalmente pelo produtor. E trazer isso para ser uma agroindústria. Então o produtor tem a oportunidade de estar aqui, nesses espaços, em contato direto com o consumidor. E o consumidor gosta disso. Então aqui no centro de Porto Alegre eu tenho absoluta certeza que isso vai se tornar uma tradição. Deixo o convite para quem quiser prestigiar, então esta feira aqui no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre, ela vai até sábado, no dia 11, às 5 horas da tarde. Feito o convite à agricultura familiar com uma nova vitrine agora. E um grupo de 40 entidades de diferentes setores lançou hoje o movimento Porto Alegre Mais, que pensa o desenvolvimento da capital a partir das transformações e necessidades sociais. A primeira campanha é pela revisão do plano diretor. O objetivo é ampliar a oferta de moradias e infraestrutura, para dar vida própria e transformar áreas da cidade. O movimento começa com ações horizontais em pautas conjuntas. As entidades atuam no comércio, serviços, indústria, turismo, urbanismo e inovação. Nesse momento, para impulsionar a cidade, o grupo acredita na densificação de áreas de construção. A proposta é poder ofertar moradias com menor custo e transformar regiões da cidade, como a Avenida Ipiranga, o Centro Histórico e o 4º Distrito, em bairros completos. Ou seja, que as pessoas trabalhem, consumam e tenham lazer perto de casa. O manifesto do movimento Porto Alegre Mais pede a revisão do plano diretor da capital com responsabilidade e mais liberdade. Onde a gente coloca uma possibilidade maior de aplicação dos índices previstos no plano diretor, com redução de recuos, com fachada ativa, a gente acaba incentivando empreendimentos diferentes. Em vez de eu ter uma calçada estreita, uma grade, um empreendimento longe da calçada, a gente possa ter calçadas mais largas, empreendimentos, com a fachada ativa. O que é a fachada ativa? Aquela fachada com lojas, com comércio e pessoas morando junto. É aquilo que a gente caminha pela cidade baixa, pelo bom fim e gosta daquilo, daquela vida a pé. A gente vai favorecer o mercado local, a gente vai favorecer as empresas que trabalham mais localmente. Com isso aí a gente acaba gerando mais empregabilidade e mais poder de desenvolvimento econômico para as pessoas. A última revisão desse ordenamento urbano da capital é de 2010. Amanhã inicia a fase de conferência do plano diretor, aberta a manifestações. Em dezembro acontece a audiência pública, que antecede o envio do projeto de revisão à Câmara. O movimento vai atuar nessa e em outras frentes. O plano diretor, ele é praticamente só a ponta do iceberg, né? Todo esse movimento das entidades, eles estão buscando uma cidade melhor, mais inclusiva e que simplifique, sobretudo, a vida das pessoas. Quanto mais a gente consegue resolver todas as coisas próximas de casa, menos poluição, menos movimentação de trânsito, mais simples fica a vida das pessoas. E quanto mais também a gente aproveita os espaços urbanos, mais a gente incentiva as pessoas a permanecerem no lugar. Hoje nós vemos uma cidade como Porto Alegre que perdeu população nos últimos anos. Esse é um movimento que nós precisamos inverter. E nós vamos inverter através de ações que simplifiquem, que melhorem a qualidade de vida das pessoas dentro da cidade. E neste domingo aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. No estado, foram quase 160 mil candidatos inscritos. Antes da prova, ansiedade e nervosismo. Primeira vez, eu estou muito nervosa, quase chorei aqui na frente. Chegou agora na reta final e eu comecei a me desesperar, mas eu estou confiante que vai tudo certo. A expectativa é fazer uma boa prova, ficar tranquilo. Me preparei, é isso. Foi uma preparação bem complicada. Estudou bastante? Bastante, o ano todo. A expectativa é de que hoje saia bem, então. Sim, estou confiante. Talvez a redação seja mais tranquila, que a redação sim, eu me preparei um pouquinho mais. E o resto, vamos na fé, né? Muita gente chegou bem cedo na PUC, onde um grande número de candidatos faz as provas aqui no estado. Familiares acompanhavam os filhos para dar um apoio e aquele abraço de boa sorte. O primeiro desafio era não se atrasar, já que sempre tem aquela correria de última hora. Vai fechar, vai fechar. Pessoal, vamos entrar, vai fechar os portões daqui a pouco. Vamos lá, vamos para a sala. Abre, 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 abre. E também tem a frustração de quem perdeu a prova. Abre, 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 abre. Do lado de fora, alguns pais passaram a tarde em compasso de espera. A Cristiane estava na torcida pela filha Sofia. A Sofia, que é medicina na URGS. Ela estuda em dois turnos, porque ela faz pré-vestibular também, né? Vamos correr, vamos correr e vamos conseguir, se Deus quiser. Já a Patrícia aproveitou para tricotar, enquanto esperava o filho, que está no oitavo ano, e fez o Enem para teste. A gente está preparando ele para quando realmente ele fizer valendo, não levar um susto tão grande. No primeiro domingo de Enem, os estudantes responderam as perguntas de linguagens e ciências humanas, além de fazer a redação, que este ano teve como tema os desafios para o enfrentamento da invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A temática da mulher estava bem presente na prova inteira, mas foi bem específico o tema da redação e eu não esperava, foi mais difícil do que eu imaginei que seria. Eu estava esperando algo e veio algo totalmente diferente, né? Aquilo me desestruturou um pouco, mas eu já voltei já, né? Tinha que manter a calma e tive que fazer a prova. Eu acredito que eu me saí bem, eu acredito que muita gente vai conseguir sair bem, porque ele é um tema bem abrangente, pelo menos para a população de periferias. Os estudantes também avaliaram o nível de dificuldade da prova. Eu diria que a prova está bem estruturada. Se tu estudou, ela está fácil, mas se tu não estudou, está bem fácil de se perder, porque ela parece simples, mas ela é bem complexa, assim. Eu achei que foi exatamente o que era esperado de uma prova do Enem, nada surpreendente demais ou de menos. Era exatamente o que eu achava que ia ser. Linguagens ali, português e inglês, o mais fácil ali. A questão de religião e filosofia, para mim, foi o mais complicado. Ciências Humanas foi mais tranquilo, mas a parte de linguagens ali me pegou de surpresa também, porque teve muita interpretação de texto e leitura e foi desafiador. Quem fez a prova valendo sonha com uma boa nota no Enem. Afinal, o exame é a principal porta de entrada para as universidades do país. E aí, no próximo domingo, dia 12, os estudantes enfrentam a segunda etapa de provas, da 1h30 até as 6h30 da tarde. Ao longo da semana, não esquece, tem as aulas do pré-Enem todas as tardes aqui na TVE. E a gente segue falando de educação. Vamos mostrar agora experimentos simples que auxiliam no entendimento da teoria sobre química. É assim que o projeto de extensão química na escola da UERGS incentiva o gosto pela ciência nas escolas públicas. A equipe da universidade, com professores, técnicos e estudantes, levou as atividades para a Escola Estadual de Ensino Santa Rita de Cássia, no bairro Menino Deus. E nós fomos conferir como foi essa aula. Os alunos do 6º ao 9º ano se ajeitam na biblioteca para uma aula diferente. A gente vai fazer uma pasta de dente de elefante. A equipe do projeto aguçou a curiosidade deles e a participação da turma não demorou. Depois do experimento em que é possível identificar o elemento químico, através da cor apresentada pela chama, foi a vez da pasta de dente do elefante. Corante, detergente e água oxigenada são alguns dos materiais que provocam a rápida reação. Essa e outras experiências que unem elementos do cotidiano aproximam o conteúdo da sala de aula da realidade. Eu não gostei, eu amei. E eu gostei, achei legal. Achei uma experiência boa. Daí tem mais recursos, assim, a gente aprende bem mais. Aprendi a fazer fogo de muita cor e pasta de dente, de elefante. Essa é muito legal. Aprender muita coisa. A reação que o Química na Escola quer é essa. Aprendizado mais dinâmico e estudantes curiosos em relação à ciência. É isso que a gente quer trazer para eles. Quero mostrar para eles que as ciências podem ser legais, podem ser interessantes também. Não precisa ser só um negócio que tu vai sentar, vai aprender, maçante, de ler, escrever. Também na experimentação. E justamente pelas escolas não terem os laboratórios que a gente traz absolutamente tudo. A gente já foi na Escola Estadual Clídez da Cunha, na Escola Estadual Mané Garrincha e na Escola Guerreiro. Todas elas a gente participou com a sexta e sétima série, oitava e nono ano. Temos cerca de 40 alunos que a gente faz as apresentações dos nossos projetos, experimentos. E todos eles foram muito bem recebidos. A gente faz uma fichinha de avaliação com eles para ver se eles entenderam e se eles têm dúvidas. E até agora fomos bem recebidos. É um projeto que está ligado ao nosso dia a dia, não é? Alguns aprendizados, alguns conhecimentos que a gente utiliza sem saber. E o projeto vai ampliar mais os conhecimentos dos alunos, saber, às vezes, lidar com poucas experiências. Até alguma coisa, uma receita de bolo, alguma coisa que a gente faça em casa e que não se dá conta da importância ali da ciência que se está trabalhando. A gente vê que os alunos saem daqui interessados em querer aprender. Às vezes fica muito longe o nosso ensino básico do que a gente vai aprender, por exemplo, depois na universidade. E é isso que a gente está tentando aproximar. O aluno chega muito sem base para o curso. Nós temos cursos de engenharias. E eles têm uma dificuldade muito grande de enxergar onde que eles vão usar isso. E muitas vezes é porque falha nessa parte mais prática mesmo do ensino. E é isso que a gente está tentando buscar, ao menos, né? Trazer uma curiosidade, vamos ver se a gente vai conseguir. E como faz a diferença, né? E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, ao vivo da Praça da Alfândega. Tem também as informações, as atrações da agenda cultural para esta semana. Na capital gaúcha, uma segunda-feira de céu limpo e muito sol. No alto do Morro Santa Tereza, a tarde vai chegando ao fim com temperatura amena na casa dos 22 graus. No alto do Morro Santa Tereza, a tarde vai chegando ao fim comี่i. A tarde vai chegando ao fim com temperatura amena na casa dos 22 graus. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E estamos de volta com Redação TVE. A semana começou ensolarada e a chuva ainda deve dar trégua, pelo menos até amanhã, pois a terça-feira vai ter muito sol e calor no estado. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens. A nebulosidade pode ser maior em alguns pontos da região da campanha, mas sem chance de chuva. E a terça-feira inicia com marcas amenas, só que as temperaturas sobem rapidamente à tarde. As máximas podem chegar perto dos 35 graus na fronteira oeste e no noroeste do estado. Em Porto Alegre, um dia de céu claro e grande variação térmica, indo dos 16 para os 30 graus. O mesmo acontece em Uruguaiana, onde a mínima é de 17 e a máxima de 34. Já em Pelotas, os termômetros vão dos 13 para os 24 graus. E agora vamos falar de cultura com a Fernanda Bastos, que está na Praça da Alfândega, no centro da capital, acompanhando os lançamentos da Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje ela traz informações sobre astrologia. Vai aproveitar para saber das previsões para o teu signo, Fernanda. Boa noite! Boa noite, Dalva. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A gente entra em mais uma semana de Feira do Livro de Porto Alegre, com um tempo bom, né? Depois de um final de semana também de muito sol, muita movimentação. E, Dalva, hoje a gente vai falar de astrologia, né? Claro, né? Que do lado da Amanda Costa, que é astróloga, que é escritor, uma referência nesse campo, eu fico com vontade de saber, assim, né? Algumas informações sobre peixes. Eu sei que tu queria também sobre Libra. Mas a gente tem coisa mais importante para falar aqui hoje, né, Amanda? Que é falar do livro que a Amanda organiza e edita, né? Ela está com ele aqui. É o Que o Céu e os Homens Me Ensinam, Astrologia para a Era de Aquário. O Que o Céu e os Homens Me Ensinam, Astrologia para a Era de Aquário. Vamos repetir, então, certinho. O Que o Céu e os Homens Me Ensinam, Astrologia para a Era de Aquário, que é um livro, né, Amanda, de uma referência da astrologia, né? Que era conhecida como a Dona Emy, que é a Ema de Macheville, que não nasceu aqui em Porto Alegre, mas movimentou uma cena cultural. Conta pra gente, então, como é que foi o impacto dela na tua trajetória de tantas gerações, assim, de astrólogos? Bem, eu conheci a Dona Emy nos anos 70, já na segunda metade dos anos 70. Eu estudava Astrologia por livros e ouvia falar nessa pessoa. E teve um momento que eu consegui chegar até ela. E a partir desse momento, nunca mais a Astrologia saiu da minha vida, né? A Astrologia me aconteceu, sobretudo, por essa relação com a Dona Emy. Ela recebia vários grupos aqui em Porto Alegre, na casa dela, né? Era toda uma atmosfera cultural, né? Ela atendia, né, fazia o aconselhamento astrológico pra clientes, assim como todos os astrólogos. E tinha pequenos grupos de aulas, isso foi se ampliando. E nos anos 70, as pessoas, os jovens começaram a buscar. E quando a gente chega lá, ela olha pra nós e diz assim, Finalmente vocês chegaram, eu tô esperando vocês há mais de 30 anos. Já reforçando esse caráter aí, que é daquela previsibilidade, daquela... Daquela era de aquário. É que ela cresceu, a Ema de Macheville, na Europa, no Monte Veritá, que é a primeira comunidade naturista e espiritualista da Europa, que fica na Suíça, na fronteira com a Itália. E lá viveram pessoas como Laban... A música tá boa. Aqui do nosso ladinho tem concerto. Músicos e artistas. O Herman Hesse, que era amigo pessoal do pai dela. Também a Isadora Duncan e muitos outros. E com essas pessoas havia um compartilhamento de ideias, de liberdade, de respeito à natureza, da filosofia, do espírito, a meditação, o autoconhecimento. E isso ficou impregnado nela. E ela veio pro Brasil em 1925 e conheceu aquele que se tornou seu marido, que também era um grande conhecedor dessa visão espiritualista. E era violinista, agora eu vou ouvindo o violino aqui. Mas, na verdade, para Porto Alegre eles só vieram em 1939. E ela aqui praticou astrologia em atendimentos astrológicos e aulas. Sim. E esse livro é um livro que ela não conseguiu publicar em vida, né? Ele é inédito e houve todo um trabalho pra recuperar essa obra e fazer jus a esse desejo dela. Sim, a publicação desse livro agora é a materialização de um sonho da Dona Emy. Em vida ela só publicou este, que é Luz e Sombra, elementos básicos de astrologia, a partir de apostilas, de aulas. Mas este aqui, o que o céu e os homens me ensinaram, é um livro diferente. Porque ele mistura memórias, vivências, com o conhecimento teórico da astrologia. Na verdade, é uma conversa com o leitor, em que ela nos conta como que ela chegou a essas conclusões. Observando as pessoas, né? O que as pessoas ensinaram pra ela, através dos atendimentos, das aulas e da observação constante do céu. Ou seja, pro público leigo, né? Pra alguém que esteja nos assistindo e não conheça tanto, também dá pra ler e também pra ter acesso. Não é um livro só pra iniciados, é um livro pra, claro, quem gosta do assunto. Mas o que a pessoa vai encontrar ali é alguém contando a história de uma vida que pode ser também a da sua vida. E como, apesar dos grandes desafios e tropeços, ela foi superando todas essas dificuldades, numa época em que tudo era muito difícil, uma mulher que teve sete filhos e criou esses filhos fazendo astrologia. Imagina isso nos anos 30, 40, 50, 60, 70. Se até hoje há todo um conservadorismo e uma resistência, imagina naquela época. Nossa, muito pioneira, né? E referência pra tantas gerações. Amanda, vamos reforçar o convite pra quem tá nos assistindo. Então, amanhã, às 5, tem um bate-papo no Memorial do Rio Grande do Sul, no auditório. No auditório. Aí o público pode conversar com você também. Claro, podem fazer perguntas, uma boa interação. E na sequência, às 6, aqui do nosso ladinho, na Praça dos Autógrafos, pegar o autógrafo, então, com essa editora organizadora dessa obra, né? É um prazer. Eu estou aqui representando a Dona Emy, a Ema de Macheville e a sua família. Que linda. Então, a gente agradece demais a tua presença aqui no Redação TVE, Amanda Costa. O que o céu e os homens me ensinaram de Ema de Macheville. Um livro muito especial. Um livro que vai tocar o coração de vocês. Todo mundo convidado, né? A gente reforça esse convite. E vamos... A gente vai seguir aqui durante toda a semana, na feira, né? Trazendo novidades. E para amanhã tem uma agenda bacana também, que a gente quer convidar todo mundo. Às 6 da tarde também, além de ir lá pegar o autógrafo da Amanda Costa, também dá para conferir o Café na Praça aqui, que vai ter a Tânia Carvalho, o Gilberto Schwarzman, Lilian Rocha, Maximiliano Ledur e o Iki Gomes. Então, eles vão... É, viu? Só gente boa, né, Amanda? Eles vão estar no Espaço Carlos Urbim. Então, já pega o autógrafo com a Amanda, depois do bate-papo, e já passa lá e confere esse café na praça. Então, é isso, Dalva. Uma boa noite para ti e para todo mundo. Boa noite, pessoal. Olhem para o céu. Boa noite a vocês e até amanhã. E a semana também está cheia de atrações musicais. Você já pode ir se programando com a nossa agenda cultural. Fernanda Copatti se apresenta no Auditório Luiz Cosme, na Casa de Cultura Mário Quintana. Será amanhã às sete da noite. O show O Nome Dê Legal tem no repertório grandes sucessos da cantora baiana. Entrada gratuita. O violonista Maurício Marques é atração no Projeto Évora. O instrumentista vai interpretar obras eruditas espanholas e também autores brasileiros com ênfase no choro. Além do argentino Astro Piazzolla. Ao meio de 30, quarta-feira, no Foia Nobre do Teatro São Pedro, com entrada franca. O filme A Nuvem Rosa da cineasta gaúcha Luli Gerbasi será exibido na Sala Redenção, quarta-feira, às quatro da tarde. Na história, um gás tóxico obriga personagens a ficarem dentro dos locais de moradia, o que leva um casal que recém se conheceu a evoluir na relação. Haverá debate com a diretora e a atriz Renata de Leles, protagonista da narrativa. Mais uma oportunidade para discutir a sétima arte no Estado, dentro do ciclo Cine Cies, organizado pela URGS. Quinta-feira, às oito da noite, o espetáculo Orras, Essência da Vida, é atração no Teatro Renascença. O público poderá apreciar as danças aéreas em tecido acrobático e na lira circense, além de danças teatrais clássicas e modernas. O evento é organizado pelo Espaço Cultural DCDA, dirigido por Maralice Bastos, com Escolas da Arte. No Ocidente Acústico, quinta-feira, às nove da noite, André Pá sobe ao palco. No espetáculo, Todo Artista é Um Egocêntrico, o compositor vai mostrar as canções autorais bem-humoradas, transitando entre o samba e outros ritmos. O Grande Encontro da Música Gaúcha chega à nona edição, amanhã, às oito da noite, no Auditório Araudio Viana. Mais de 50 compositores e intérpretes marcarão presença, entre eles, Elton Saldanha, Renato Borghetti e Xana Miller. Encerramos o Redação TVA de hoje com mais um dos destaques do Grande Encontro da Música Gaúcha, Annalise Severo. Ela que apresenta na FM Cultura o programa Bem Gaúcha, todo sábado, às dez da manhã. Muito obrigada pela companhia. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro E não me importa A RANI VIA LERI VIA LERI VIA LERI